Beleza pessoal, sou o Ezequiel do canal Modificando, aqui do meu lado está o Maitê. Oi! Gente, a gente está aqui no mesmo lugar que a gente fez o teste antes do Super Charge. Então agora a gente vai fazer o teste com o Super Charge, vamos ver quanto de pressão ele vai dar, se ele vai melhorar alguma coisa no tempo, isso tudo a gente vai testar agora. Então a gente vai andar agora, a gente está de capota aberta, está um dia meio mublado, mas está bem legal assim para passear de capota aberta. E agora a gente vai testar. Então eu vou, primeira coisa... Mas antes disso, Feliz Natal, né? Que hoje a gente está gravando dia 25 de dezembro. É verdade. E aí tem que desejar um Feliz Natal aí para o pessoal que está acompanhando os vídeos, né? Feliz Natal para todo mundo que acompanha o canal Modificando e para quem não acompanha também. O nosso melhor presente com certeza é vocês. Com certeza, é isso aí gente. Então vamos tocar agora aqui para a gente ver. Vou começar a iniciar o log para ficar gravadinho já, né? Para eu mostrar para vocês. E vamos se preparar agora aqui. Com a ventoinha ligada. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento. Colocar em quarta marcha. Vou só diminuir aqui que tem gente na frente. Então vou esperar ganhar um espaço. Vamos estabilizar a quarenta quilômetros por hora. Quarenta foi. Tem umas falhadinhas. Mas para nós ver mais ou menos. Outra coisa que a gente vai monitorar também, gente, é a temperatura do ar. Vamos ver como é que ficou essa temperatura do ar, que mais quenta bastante. Agora a gente vai fazer o próximo teste, que é quinta marcha, de sessenta a oitenta. Sessenta. Quanto máximo que deu de pressão. Ok, antes a gente não tinha esforchada, né? Então vou elevar o giro do motor para a gente ver. Porque a gente já conseguiu alguma base. E a gente também já está monitorando a temperatura do ar. A gente vai ver isso tudo no log depois. A gente vai ver a velocidade que a gente estava. A gente não viu lá o outro vídeo. Olha lá. Teste antes do superchar. Aí a gente vai monitorar tudo. E vai ver as diferenças que deu. Inclusive a temperatura do ar antes do superchar, a gente vai monitorar o superchar. Para a gente ver a diferença. Que é absurdo. Agora eu vou começar a subir a mesma lombinha. Que a gente subiu outra vez. E vou manter os sessenta quilômetros por hora. E aí. E aí. Gente, assim, ó. Vocês vão ver a pressão que vai dar aí. Por mais que não foi aquela pressão, assim, nossa, senhora, que vale a pressão. O jeep ficou mais esperto, cara. Para a retomada, assim, ficou mais esperto. Principalmente em altação mais alta. E em altação mais alta, ele não era esperto. Ele era um motor meio travadão. Então ele ficou mais esperto. E essa é a verdade. Vou pegar agora aqui. Vou diminuir um pouco a velocidade. Isso tudo a gente vai ver no log, tá? E vou deixar desenvolver com mais dotação. A rotação alta, gente, ficou muito mais esperto. Pena que com o Dunks no Supercharger eu não fiz um teste em rotações mais alta. E a diferença é bem grande. E a gente vai encerrar o vídeo. Lembrando aí que quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Tem novidades aí. Mais os testes que a gente vai fazer. Em relação ao Supercharger. Que vocês vão acompanhar. Tem o turbo também, né? Tem o Dino Pobre. Tem o Dino Pobre aí que ele tá acompanhando. A gente vai fazer mais evoluções nele. Isso tudo vocês vão acompanhar. Bom, gente. Então agora aí, na sequência, segue a gente aí olhando no log. Todas as alterações em que deu, as diferenças. Lembrando, o mapa não tá 100%, mas os picos de falha que der eu vou mostrar pra vocês no log e vocês vão entender. Tá bom, gente? Então acompanha aí agora. Vamos continuar aqui agora, então. Gente. Estou decepcionado. Na verdade, essa decepção a gente já sabia, né? Porque esse Supercharger é pro motor 1.0, né? Então a gente não podia esperar muito dele, né? Só que, gente. Aconteceu um fato aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Que eu fiquei chocado. Ele me enganou muito bem, tá? Porque andando com o Jeep, o Supercharger fez a diferença. Porque quando a gente via ele começando a xiar, a gente via que o Jeep dava uma encorpada. Só que como eu acertei tão bem ele no modo aspirado antes de botar o Supercharger, acredito que pode ser isso também. Eu não consegui acertar 100% com o Supercharger. E outra coisa é que o Supercharger não deu praticamente nada de pressão, né? Vamos dizer nada, né? Vou mostrar pra vocês agora aqui. Primeira coisa que eu vou mostrar, tá? Pico de pressão. A maior pressão que ele deu, a maior pressão de todas, está aqui, gente. Pasme. Praticamente nada. 0,05 bar de pressão. Isso, gente, é 50 gramas de pressão. É praticamente nada. Nada, nada, nada. Porque do zero, a gente tá em 0,05 acima. É praticamente nada. É muita pouca coisa. Claro, é uma pressão positiva. Não dá pra dizer que não é. Mas é muita pouca pressão. Então isso foi o máximo que deu. Tá? Eu não tenho log aqui de quando eu coloquei a TBI antes do Supercharger. Tinha dado 0,06. Tinha dado um pouco mais. Mas praticamente nada, né? Eu não tenho log aqui agora. Com ele, no início que eu botei o Supercharger, já tinha colocado a TBI depois dele. A mil RPM, eu acelerava no fundo. Quando ele chegou a dar 300 gramas a mil RPM. Quando o motor começava a despertar, ele sumia a pressão. Desaparecia. O motor consumia toda essa pressão aí que tinha vindo instantaneamente. Então, resumindo, a mil RPM, o motor tá praticamente na marcha lenta. Ah, melhoraria. Que provavelmente foi isso que melhorou. Só que como os testes que a gente fez, eu já tava em deslocamento, eu já tava andando. Ele foi insignificante. Mas, lembrando, em baixa rotação, sim, ele teve um efeito. Até aí uns 1300, 1400 RPM. Depois disso, o motor consome todo o ar e não adiantou nada. Mas uma coisinha, gente, que mudou. E eu não tenho log pra mostrar pra vocês. Eu não fiz isso antes pra gente ter certeza. Eu vou caprichar mais aí no próximo projetinho agora aqui. Que vai ser surpresa aí na sequência. Vocês vão ver. O que que acontece, gente? Eu tenho que fazer uns... Eu vou ter que fazer aí primeira, segunda, terceira, quarta. Tipo um zero a cem, digamos. Pra ter mais informação. Por quê, gente? O Jeep não teve um efeito legal com esse supercharge pequeno. Mas ele anda mais. Ele tá andando mais, tá? Ele tá fácil, fácil, chegando a cem quilômetros por hora. Eu tenho que tirar o pé. Porque ele chega fácil a cem quilômetros por hora. E ele, sem o supercharge, ele não chegava a cem por hora. Ele chegava a seus noventa, noventa e cinco aí... Pau e corda. Faltava motor, faltava pulmão, faltava ar. Agora é cem quilômetros por hora e eu tenho que tirar o pé porque ele vai mais. Não testei pra ver quanto ele iria. Porque um Jeep... Não foi feito pra velocidades altas. Então eu nem tenho local aqui na nossa região pra estar botando velocidade desse jeito. Se eu botasse numa freeway aí, podia até poder ver quanto ele ia colocar. Mas não é o caso. O Jeep não é pra esse propósito. Mas sim, o supercharge melhorou. Ele teve velocidades maiores. Isso com certeza, tá? Agora aqui, eu vou fechar esse aqui. Que está aberto. Tá? Esse aqui não me interessa mais. Já mostrei pra vocês a pressão máxima. Temperatura do ar. Sem intercooler, gente. Lembrando, borboleta depois do supercharge. Se a borboleta tivesse antes do supercharge, a temperatura é muito mais baixa. Nem dá pra reclamar da temperatura. E aqui, gente, a gente teve um pico de 74 graus de temperatura do ar. Tá? Só que aqui eu não consegui captar pra vocês a maior temperatura. Ele chegou a 98 graus de temperatura. Como ele chegava a 98 graus? Quinta marcha, andando a 60 km por hora. Que a borboleta tá mal, mal aberta. Como ele tá antes da borboleta, ou melhor, depois da borboleta. Não, não, não. Pera aí. Antes da borboleta, porque ele tá pressurizando contra a borboleta. Ele gerava pressão positiva na frente da borboleta. E essa pressão positiva que ele tava gerando, acaba aquecendo o ar. Quando eu acelerava, baixava a temperatura quase instantânea. Pra vocês verem a diferença. Porque aqui mesmo, ó, chegou a 74,7. Aí, vamos ver aqui se eu acelero em algum momento. Não, aqui ele tá na... Praticamente na marcha lenta. Quando eu acelero, ó. 42% de posição do acelerador. Caiu pra 60 graus. Pra vocês verem. Ó, aqui eu tô com 63%, tá 54 graus. E a velocidade eu tô a 60 km por hora. Só que no momento que eu vou estabilizando o pé. Eu vou diminuindo ali a borboleta. Ele vai começando a subir a temperatura, ó. 27%, 28, 27, quase 28. Temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aqui eu não consegui captar pra vocês, pra mostrar. Aí, aqui no momento eu tiro o pé. Ele acaba subindo mais a temperatura e depois começa a baixar. Vocês estão vendo aqui, ó. Posição do acelerador aqui. E a temperatura do ar. Vocês estão vendo como aqueceu? Aqueceu muito. Temperatura, então, aqui vocês já viram. Mas era bem mais assustador que isso. Então, aqui vamos fechar a temperatura do ar. Pra não atrapalhar no que eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Então tá. Gente. Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz ali antes? Supercharger. De 40 a 80 km por hora. Pé no assoalho. E... Até o final, né? Lembrando, de 40 a 80 foi feito na quarta marcha. E de 60 a 80 foi feito na quinta marcha. Então, gente, olha só. Que sacanagem isso aqui. Vamos no de 60 a 80. De 60 a 80 antes do supercharger. 10,95 segundos. Até chegar a essa velocidade. Se vocês não entenderem bem, vai no vídeo lá. Antes do supercharger, no teste. Que vocês vão entender bem. E agora, o supercharger. Quanto é que deu? De 60 a 80? 14 segundos e 48. Gente, o troço ficou amarrado. O troço freou o motor. Que naba. Já sabia que isso podia acontecer, logicamente, né? Por mais que o nosso motor esteja uma restrição grande pra respirar o supercharger, por mais que ele mandou uma pressão positiva insignificante não compensou a perda dele na correia. Essa é a verdade. Por quê, gente? Pra ele começar a ter um resultado legal ele tem que ter uma pressão significativa pra compensar a perda dele que ele tem pra embalar o supercharger. porque ele tocado é com correia. Vocês entendem? Então a gente não fica com lag que nem um turbo só que a gente perde potência. Então, basicamente, é isso. Então a gente aumentou 4 segundos na verdade foi 3,5 mas a gente aumentou 4 segundos a mais de 60 a 80. Olha que absurdo. É frustrante isso aí, na verdade, gente. porque é um absurdo. É um absurdo mesmo porque não aumentou praticamente nada quer dizer, não aumentou. Perdeu um monte e aumentou ali 0,04 bar nesse momento. Então ele botou 0,04 bar que não foi nem o suficiente pra compensar a perda dele da polia. Então, resumindo uma jossa. Não deu um rendimento legal não ficou legal nem um pouco. Vou fechar aqui o de 60 aí, esse aqui foi gravado em quinta marcha, tá? Então aí vocês viram ó, de 60 a 80 antes do supercharger 10 segundos vírgula 95 com o supercharger 14.48 absurdo. Vamos fechar isso aqui essa vergonha vamos fechar essa outra vergonha aqui e agora a gente tem antes do supercharger de 40 km por hora a 80 em quarta marcha. aqui a gente demorou, gente 16,12 segundos e quanto a gente demorou com o supercharger? É, vocês acharam que era 5 segundos, né? Não, é. Vamos chegar aqui até 80 vamos achar 80 80 cravadinho quantos segundos deu, gente? 17.91 olha que absurdo e antes 16.12 deu praticamente deu um segundo um segundo e meio de diferença viu que a margem ficou um pouco diferente, né? por que, gente? como eu tava em 40 km por hora eu tava com uma uma velocidade bem baixa vamos ver aqui ó eu tava ali, ó 40 km por hora quando eu acelerei no fundo eu tava 1.278 rpms quando eu acelerei no fundo quando taquei no fundo no quando eu toquei o pé no fundo 100% ele até teve uma resposta mais ou menos só que vocês lembram no vídeo aí que ele deu uma vibradinha então quer dizer que ele deu um probleminha na mistura não ficou legal então teria que ter mais uns acertos mas com essa possibilidade de pressão não vale a pena nem se puxar muito nisso aí então aqui se vocês verem aqui tem umas vibração ó isso aqui foi as vibradinhas que ele deu e o que que foi essas vibradas aqui foi uma falta de combustível se vocês verem aqui na sonda geral ó ele engordou quando eu pisei e depois ele começou a dar falta então ele deu umas irregularizadas assim na aceleração isso deu uma perda também acredito se isso aqui tivesse tudo ajeitadinho tudo bonitinho eu ia conseguir igualar ele aspirado mas não compensa uma traquitana soprando ar quente pra dentro do motor porque tá sem intercooler lembrando eu teria o intercooler pra botar mas eu acho que nesse aqui não vale a pena vocês há de concordar comigo então aqui eu acelero tem um ar quente monstruoso ali 62 graus o nosso snorkel por fora tá pegando temperatura da rua estaria ali acho que a temperatura nesse dia que eu acelerei aqui tava uma média de 32 graus olha a diferença então aqui eu tô tocando o dobro de temperatura pra dentro do motor desnecessariamente não tô ganhando nada de potência e tô prejudicando o motor ainda vocês entendem? porque tocando o ar quente não tô não tá saudável tudo isso pra nada mas lembrando gente a gente sabia que ia acontecer isso quem conhece já tinha me alertado isso aí eu fiz pra mostrar pra vocês ou melhor esse vídeo foi feito pra vocês verem o que acontece com o supercharger pequeno de um motor 1.0 num motor 6 cilindros 2.6 um motor antigo lembrando gente a gente não teve resultados assim a gente teve um resultado pior na verdade mas ele teve uma melhora bem baixa a rotação tu acelera ele cresce rápido só que ele cresce e logo acaba então vamos dizer que ele tá ali a seus 800 rpms até 1100 1200 ele tá mais rápido mas depois disso ele acaba ficando pior resumindo não funcionou sei que funcionaria se eu pegasse e mexesse na relação dele botasse mais rotação só que automaticamente eu vou botar mais rotação nele ele vai dar mais peso na correia vocês entendem então eu vou ter mais perda na correia na força do virebrequim e vou ter uma pouca vou ter uma pouca vantagem aí que com certeza não vai me dar potência nenhuma mais mais uma coisa comparar os gráficos que só me deu na cabeça agora aqui vamos comparar o gráfico só pra ver vamos ver só em RPM pra ver quanto mais rápido ele subiu pouca diferença vai ser uma coisa interessante gente viu você como eu mudei o assunto do nada muito doido com o supercharger a rotação subiu mais rápido daqui olha que coisa interessante vamos fazer uma coisa aqui vamos pegar já pra critério de informação porque me vem na cabeça falando com vocês aqui eu já mudei o assunto do nada a gente vai pegar com o supercharger eu vou pegar a rotação aqui vou pegar de 2000 RPM vamos pegar onde ele limpou aqui vai dar 1800 RPM eu vou zerar o tempo vou achar 1800 1800 zerei o tempo 1800 e vou até os 80 km por hora vamos mais ou menos só pra gente ter uma ideia tá 79,9 km por hora deu 10,74 mais uma chance pro supercharger e agora a gente vai aqui também nos 1800 antes vou zerar o tempo aqui difícil difícil tá 1803 e vamos chegar até 80 km por hora que sacanagem deu 9 segundos 0.8 e aqui deu 10 é não adianta não tem como salvar a vida do supercharger supercharger já era já era gente vamos arrancar esse supercharger agora vamos pra desturbinamento tá louco meu Deus do céu lamento mas foi um teste eu acredito que foi válido pra alguns que tinham curiosidade agradeço até quem tá acompanhando até agora esse sofrimento e essa parte dessa saga desse jeep e gente olha só fique ligado no próximo vídeo vai ser num sábado e se vocês estão vendo na quinta vai ser no sábado quero a ajuda de vocês gente tem uma surpresa aí e eu quero uma ajuda de vocês pra vocês o que vocês querem ver na sequência agora vocês já sabem que vou tirar o supercharger então a gente vai fazer o desturbinamento e vamos abrir a possibilidade pra outra coisa agora e nesse meio tempo tá rolando o dinamômetro o dinopobre que eu vou fazer o freio dele tudo isso tá acontecendo também então vocês vão acompanhando que também tá se criando e essa parte do jeep dessas alterações que eu acho bem legal de fazer e eu quero fazer com vocês e eu quero ideia de vocês qual é o próximo da fila e já vou adiantar pra vocês tem mais dois aí na fila da parte do motor que eu quero que vocês me ajudem a escolher tá bom gente se vocês não foram inscritos no canal aproveita e se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder os vídeos novos e compartilha com os amigos de vocês também pra ajudar o canal crescer e a gente ganhar mais força aí no youtube e conseguir elaborar mais projetos diferentes tá bom e experiências também tá bom gente muito obrigado fica ligado até o próximo vídeo falou